Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo Vaz. E no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver pelo título e pela thumb do vídeo, eu tenho aqui em mãos para apresentar para vocês a Tronsmart Bang. Até que enfim, finalmente consegui. A caixa demorou muito para chegar aqui no canal, estava aguardando o estoque dela aqui na Europa, a Tronsmart vende oficialmente aqui, mas estava sempre sem estoque, nada de renovar, não renovou, não renovou, e acabei comprando diretamente da China e por isso que demorou um pouco mais para chegar e poder gravar, apresentar para vocês aqui, tá? Mas já adianto para vocês que é uma excelente caixa, um excelente speaker, uma qualidade sonora muito boa com a marca Tronsmart que a gente já conhece, é uma marca de confiança e de muita qualidade. Mas uma coisa, um detalhe que eu preciso deixar claro para vocês aqui, é um produto extremamente pesado, ele pesa mais de 3 quilos e embalagem, vocês estão vendo aqui, ela é muito grande também. O que significa? Pode ser que você tenha uma chance de ser taxado, tributado no Brasil, para quem for comprar diretamente para o Brasil, importar da China para o Brasil. E isso se você for taxado por conta do peso e do volume, para você não ter nenhum tipo de surpresa, acredito que vai ficar na faixa de 300 ou no máximo em 400 reais, como eu já vi em alguns casos, são exceções, mas tem que deixar claro aqui para vocês que pode acontecer, tá ok? Tirando esses detalhes aí, é sim um excelente produto, ele tem várias formas de você conectar, utilizar ela, você pode conectar pelo seu smartphone, utilizando aí o NFC por aproximação, conexão Bluetooth, conexão também através de pendrive, USB, micro SD, cartão de memória, conexão P2, 3,5 milímetros, bateria monstro de 10.800 mAh, vai durar muito tempo, pode usar ela como powerbank para carregar dispositivos, conectando o cabo diretamente nela. Ela tem dois tweeters, dois alto-falantes, dois woofers, e dois radiadores passivos também, que são muito bons, além do design dela, acabamento que está top demais, tem aqueles ledzinhos ali na frontal, nos radiadores também, que são muito bonitos, e você pode também, pelo aplicativo, personalizar. Falando em aplicativo, você pode utilizar tanto no Android, quanto também no iOS, tá certo? Agora vamos lá, galera, já sabem que o link para a compra vai estar na descrição do vídeo, pegando pelo link, me ajuda muito, utilizem de preferência o navegador, porque estão cortando aí as nossas comissões pelo aplicativo, tá bom? Vamos lá para a gente poder abrir embalagem, fazer os nossos testes aqui iniciais, com essa speaker, essa caixa de som, a Tronsmart Bang. Vambora lá, partiu! E tá aqui, galera, a caixona da Tronsmart Bang, um som de alto impacto, estéreo, som 360 graus, Tune Connection, equalizador customizável, personalizável, Tronsmart Bang, aqui a imagem dela, muito bonita, aqui uma alça para você transportar essa caixa, um QR Code da Tronsmart.com e aqui da Tronsmart Bang, aqui a logo, deixa eu ver aqui nessa lateral, tentar mostrar para vocês, ó, algumas imagens aqui com os LEDs acesos, aqui do outro lado, também fazendo uma menção da certificação IPX6 dela, o Waterproof, que isso aqui não é para você submergir, tá? Você vai, no máximo, aguentar aí uma chuva, uma garoa, nem nenhuma tempestade não, senão você vai danificar a sua caixa, tá? Aqui atrás, você consegue conectar nas lojas, né? Na Play Store e na Apple Store também da Apple, né? iOS, você pode conectar também. E aqui as funções da caixa, né? O SoundPost, que é um áudio com uma qualidade melhor, o Tone Connection, você pode conectar várias caixas ao mesmo tempo, né? Do mesmo modelo, mais de 100, uma alça para você transportar, a função dela de Power Bank, né? Para você poder utilizar a bateria, inclusive ela tem a bateria de 10.800 mAh, tá? Você pode usar a bateria dela para carregar aí outros dispositivos também. Certificação IPX6, os LEDs aqui que você pode personalizar também, o aplicativo, customização de equalização, vários múltiplos, né? Tipos de conexão diferentes, né? O mode ali você vai ajustando, você tem várias opções, já vou falar. E suporta a conexão NFC também, que é muito bacana, tá? Conteúdo da caixa, a caixa de som, um cabo P2, P2, 3mm, um cabo USB tipo C para carregamento e o manual. E vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada no conteúdo aqui da embalagem. Peraí, pronto. Tirei aqui. Cuidado aqui com o meu microfone. E vamos dar uma olhada aqui no conteúdo. Aqui estão os dois cabinhos que eu acabei de falar para vocês. O cabo USB tipo C e o cabo P2P2 para você poder ligar no seu computador, no seu tablet, enfim. Caso você não queira usar a conexão sem fios. Aqui a gente tem o manual dele também, que é um manual bem intuitivo. Ele tem vários idiomas aqui. Mas cadê? Aqui ele mostra as funções todas da caixa. E aqui também todos os modos que você tem para você poder explorar todos os recursos dela, né? Inclusive, assistente de voz também. Essa caixa conta com o assistente de voz. Removendo aqui. Deixa eu retirar. Cara, ela é pesada para caramba. Aqui dentro mais nada. Deixa eu tirar essa caixa. Botar aqui. Remover o isopor. Removi também. Deixa eu ajustar meu microfone, que eu acabei dando uma pancada aqui nele. E tirando aqui o plástico. Está aqui a caixa, cara. Bom, como eu falei, é uma caixa pesada, mas ela tem um acabamento muito, muito bacana. Muito bem feita. Deixa eu, inclusive, pegar aqui a minha balança. E vamos dar uma olhada aqui no peso dela. Deixa eu colocar aqui. Ó, 3.017 gramas. 3 quilos. Deixa eu botar para vocês poderem ver, né? Não adianta nada eu colocar aqui. Isso aí eu vejo. Ó, agora foi para 3.024, né? 3.023. 3 quilos arredondando aqui o peso dessa caixa. Cara, assim, eu tomaria bastante cuidado para importar uma caixa de um peso desse, né? Passando de 2 quilos, qualquer encomenda que passe de 2 quilos passa a ser mais arriscado a chance, né? De ser taxada, tributada em valores altos. Enfim, não sei. É uma coisa que eu, sei lá, fico com um pouco de receio, mas aí vai de cada um, estejam cientes aí que, na minha opinião, a chance de ser taxado um produto desse de mais de 3 quilos, já contando com embalagem e tudo, passam a ser maiores do que o normal, tá? Aqui a gente tem um acabamento muito bom, aqui a fitinha LED, né? Com iluminação na frontal. Aqui o painel de controle. A logo da Tronsmart. Isso aqui é tudo em tecido. Muito bacana, muito bonito, né? O acabamento é muito bem feito. O restante dela é todo em plástico. A alça aqui com a logo da Tronsmart. Aqui a gente tem nas extremidades, são os radiadores passivos, né? Tanto aqui do lado direito quanto do lado esquerdo também. Aqui embaixo tem essas borrachinhas para ela não deslizar, né? São as antideslizantes. Vamos abrir aqui atrás as conexões dela. Para a gente poder dar uma olhada, tem um botão de reset forçado aqui. Se ela der algum tipo de travamento, você reseta direto. Conexão USB para você utilizar aqui um pendrive para colocar as suas músicas ou para você carregar, tirar a energia dela e carregar os seus dispositivos, tá? Entrada USB tipo C para você carregar a caixa, ok? Conexão P2, 3 mil milímetros e a entrada SD card, micro SD card para cartão de memória. Então ele tem realmente múltiplas conexões aí, tá? E é tudo bem protegido, bem revestido aqui para evitar que você molhe ou que venha a danificar, tá vendo? Fica muito bem lacradinho aqui, muito bem acabado, né? Muito fechado. Ela não conta com rádio FM, tá? Isso é uma coisa que eu acho que faltou nela, né? Uma caixa dessa deveria ter uma conexão aí de rádio FM. Como eu falei para vocês, os dois radiadores passivos aqui nas laterais e o som dela sai todo aqui na frontal. São dois tweeters e dois woofers também, ok? Então tem quatro alto-falantes aqui nessa parte frontal da caixa. Medidas dela. Ela tem 36 centímetros de largura, ok? 15 centímetros de profundidade e 8.3 centímetros de altura, tá? Então ela é bem grandinha e bem pesada, como eu mostrei passando aí dos 3 quilos, né? Bateria de 10.800 mAh, assistente de voz, conexão aqui NFC, logo aqui o símbolo NFC, o Tone Connection para você conectar outras caixas, o Mode aqui que você vai mudando as funções de conexão aqui atrás, né? da caixa, volume menos, play, pause, volume mais, o Sound Plus para você aprimorar aqui o som e o botão Power. Vamos já fazer o teste. Deixa eu pegar aqui o meu smartphone. Vamos fazer o teste aqui. Eu vou ligar a caixa, tá? E vou... pronto. Já conectar aqui. Ela já reconheceu porque eu já tinha conectado antes. Aproveitando já que ela conectou, então vamos abrir aqui e fazer um teste de áudio e depois a gente faz um teste de latência. Deixa eu buscar a música NCS. Aqui, ó. Já tem o LEDzinho aqui embaixo já acendendo. Antes disso, ó. Clicando aqui uma vez no botão Power, ele vai mudar o modo de luz aqui, né? Não vai ficar muito claro aqui porque tem muita luz aqui no estúdio também. Tá vendo que ele tá só no vermelho agora? Vou clicar de novo aqui. Ele desliga tudo, tá? O LED fica todo desligado. Quando eu clico uma vez, ele vai pro modo aqui Random, que ele fica rodando aqui um giro de cores diferentes, aleatórios, tá? E se eu clico de novo, ele vai nesse modo aqui acompanhar o ritmo da música que estiver tocando. Deixa eu buscar a música pra colocar pra vocês aqui. Bom, já botei a música aqui. Deixa eu abrir agora o aplicativo, ó. Pra mostrar pra vocês, tá? Enquanto... Antes dela começar. Aqui em Speakers, Tronsmart, Bang. Clicar aqui em Conectar. Como ele já tá conectado, ele já vai aparecer aqui direto, tá? Aqui mostra já o nível de bateria. Nas três bolinhas aqui, temos o firmware. Já teve uma atualização, inclusive, tá? Tá usando a versão 1.3.4. Aqui embaixo você personaliza, né? Equalização. O modo aqui Sound Pulse. Vai dar um grave já mais forte. Vocal, Rock. O Default também, ó. Tá vendo? Ele já abaixa ali um pouco. E aqui em Configurações. Bluetooth, Auxiliar, TF Card. Cartão de... É... Pen Drive, né? O Disk. Aqui o modo Broadcast pra você conectar outras. Aqui o LED Mode, né? Você tem a cor sólida. Eu posso escolher, ó. Por exemplo, eu quero colocar só o rosa. Que ele não fique aqui rodando mais. Ele vai ficar só no rosa. Tá vendo? Ele não fica mais rodando. Aqui, ó. Aí variando. Aí ele vai aqui, ó. De acordo com o ritmo da música, tá? Aqui cor sólida. Como não tem nenhuma selecionada aqui, ele vai ficar... É... Passando aqui, né? Olha lá. Algumas cores diferentes, tá? E se eu clicar aqui, se eu forçar, aí ele fica só parado. Tá vendo? Marquei o rosa. Aí ele fica só parado aqui numa cor direto, tá? E aqui você desliga a caixa, caso você queira direto. Vamos deixar nesse Sound Pulse e vamos aumentar um pouco e eu vou aproximar o meu microfone pra vocês poderem escutar aqui a qualidade do som. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui por trás não sai som nenhum, tá? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Se repararam que eu desliguei aqui o Sound Pulse Viu como é que ele já dá uma diminuída no volume do som como um todo Vou clicar nele de novo para ativar Ele já fica mais forte, mais alto, mais encorpado Cara, vou até... deixa eu subir o microfone aqui de volta Para poder falar com vocês Deixa eu baixar um pouco aqui o volume Olha, sem sombras de dúvidas, é uma qualidade de som muito boa Em todos os aspectos, tá? Assim, o grave dele é forte, mas não tão forte Eu esperava um grave com mais aquele bum, bum, bum Ele não tem isso, tá? Não é dessa forma Mas é um grave que não distorce É um grave bom, de muita qualidade Médios e agudos também, bem separados Uma qualidade de som realmente Com a assinatura da Tronsmart, tá? Que é uma qualidade sonora muito boa Para quem está aqui escutando É uma caixa que você vai conseguir Fazer uma festa com ela tranquilamente também Não vai te deixar na mão, tá? Esses LEDs aqui também são muito bonitos Você consegue mudar a cor, desativar Eu gostei bastante, tá? Eu não tenho outras caixas para comparar para vocês aqui A MIF, a Soundcore Motion Boom, né? Da Anker São caixas muito parecidas aqui Eu não, assim, não me sinto confortável em dar opinião para vocês De qual é a mais forte, de qual é o som mais alto Qual é a qualidade melhor Se eu não tenho as outras aqui para comparar Eu posso dizer para vocês Afirmo com toda segurança Que é uma caixa que tem uma qualidade muito boa Uma caixa muito bonita Esteticamente, visualmente falando Eu gostei bastante dela, tá? Agora deixa eu colocar aqui um teste de latência E vamos dar uma olhada E depois eu vou testar também para vocês O assistente de voz E depois eu vou testar também para vocês Consigo aqui perceber uma latência baixa Bem pequena, tá? Quase que zero A conexão dele é o Bluetooth 5.0 É uma conexão muito estável também Mas, enfim A latência deve ter pouca Eu vou tentar colocar Vou colocar em slow motion para vocês aí Poderem ver também, tá? Mas a latência, ela sempre existe, né? Vamos lá agora para eu fazer um teste aqui Do assistente de voz E para isso eu tenho que pressionar aqui Por dois segundos O botão mode aqui Ligar para amor Sem problemas Mas você precisa desbloquear o dispositivo Se eu não desbloquear, ele não vai Pronto Desbloqueei Então vamos de novo Ligar para amor Certo Eu encontrei dois números de telefone com o nome Bom, enfim Você consegue utilizar Não vou ligar para ela agora Não precisa Mas você consegue utilizar aqui Para o assistente de voz O que estiver configurado no seu smartphone Como assistente de voz padrão Aí ele vai chamar por aqui Você pode conversar Inclusive chamada telefônica Tudo aqui Direto pela caixa, tá? Enfim, galera Resumão geral dela Qualidade de som Top demais Graves, médios, agudos A caixa muito boa Um som muito bom Um som muito alto Muito forte Acabamento dela de construção Qualidade também muito boa Essa tela, esse tecido aqui Também é top demais Assim, dá um acabamento todo diferenciado para a caixa Os LEDs eu achei muito bonitos também Você ter a opção de personalizar O lance do aplicativo para você ajustar a equalização também de forma manual As conexões dela também Que são muito completas, né? Com exceção que eu falei aí do rádio FM Que ele não tem essa função Mas demais aqui Conexão USB tipo C P2 Cartão de memória Pen drive Você consegue conectar tudo Tá? Com essa caixa A conexão múltipla A conexão NFC O Sound Plus aqui também Enfim Eu gostei demais da caixa Eu só deixaria uma ressalva para vocês Em relação ao peso dela Para quem for importar Esteja ciente que a taxa Pode ser um pouco mais pesada Do que o normal Por conta também do peso E do tamanho da caixa Beleza? Foi isso então, galera Espero que tenham gostado aí do vídeo Do review da Tronsmart Bang E tamo junto Vamos deixando aquele like Se inscrevendo e compartilhando Esse vídeo com geral Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Fui